Ontem aconteceu em Maringá o primeiro Fórum Nacional de Agronegócios. Aconteceu na Sociedade Rural de Maringá com o tema Álcool, Açúcar e Energia, Perspectiva para o Brasil e para o Mundo. E o primeiro de um ciclo de eventos do Fórum Nacional de Agronegócios, realizado pela rádio CBN e em parceria com a Cocamar. Portanto, nós tivemos ontem a presença do Caio Carvalho, que é presidente nacional, presidente nacional de agronegócios e muita gente, mais de 500 participantes lá ontem na Sociedade Rural de Maringá. Olha o Caio aí falando ao público sobre como é que está o mercado da cana, que são boas as perspectivas para esse mercado, principalmente crescimento aqui na região noroeste. A gente segue com o programa 7 horas e 49 minutos. Agora no...